Estou aqui na TV Câmara, que está completando 25 anos. É aqui no Congresso Nacional que acontecem os debates que mudam as nossas vidas. E pela TV Câmara você pode acompanhar as principais decisões do país. Tudo ao vivo. Eu, Diego, de Planaltina de Goiás, estou aqui em Brasília e estou ligado na TV Câmara, que é ligada em tudo o que importa.